Beleza, prazer, meu nome é Denis, sou motorista amigo aqui no YouTube Então galera, o que eu quero dizer hoje Dizer que o meu carro, o Cobalt 1.4 2015 Tá completando 140 mil quilômetros rodado 140 mil quilômetros rodado, rodando pela Uber, rodando o Brasil Ai, um buraquinho fila da mãe Eu trabalho na Uber há 3 anos e meio Praticamente 3 anos rodando com o aplicativo nesse carro 3 anos com o Cobalt 1.4 Comecei com a Palio 1.0 Mas depois eu passei e peguei esse Cobalt Muito bom pra trabalhar, por sinal, carro maravilhoso Um carro muito gostoso, confortável, espaçoso Um porta-mala gigantesco O carrinho bom de se trabalhar é esse Cobalt 1.4 É um LTZ completão de tudo Carro maravilhoso, um carro da GM maravilhoso Eu não sei porquê tiraram ele de linha Não sei porquê Mas 140 mil quilômetros rodado As únicas coisas que eu fiz nele Foi trocar a correia dentada Trocar óleo Filtro Do ar Filtro do óleo E a última Agora Foi que eu troquei O Mangote E O Termostato do carro Que queimou E fez com que o carro fervesse Mas isso eu tava na estrada Na Bahia Passei Um perrengue Mas Tirando isso É um carro Maravilhoso Maravilhoso Para se trabalhar Na Uber Se você tá pensando em comprar um carro Olha Eu Te recomendo E muito É um carro bom Com preço Bom E maravilhoso Para se trabalhar Na Uber Depois que eu peguei um Cobalt Depois que eu passei a trabalhar com um Cobalt A minha nota subiu Tremenda Minha nota era 4.70 Hoje a minha nota É 4.93 Um ar-condicionado que gela Pra caramba Tá É um ar-condicionado maravilhoso De bom Então gente Poxa É porque Saiu de linha Porque senão Eu iria comprar um outro Cobalt Pra mim E eu tô pensando nisso Tô pensando em trocar de carro Não sei agora Não tenho condição agora Nesse momento Para trocar de carro Mas Se você pensa Em trocar de carro Tá Com pouco dinheiro E quer comprar um carro bom Suave Gostoso Manutenção Mínima E mesmo Que tenha uma manutenção Uma manutenção barata Pega um Cobalt Pega um Cobalt Tá pensando em comprar um carro Um Cobalt É algo Maravilhoso Gostoso demais De se trabalhar Você trabalha aí Várias horas E não Se cansa Não é cansativo É muito Bom de se trabalhar Tá beleza galera É uma informação Pra usível aí Pra pessoas que querem trabalhar Querem comprar um carro Não sabe qual carro comprar Um Cobalt É muito Bom Valeu Então Um abraço aí Deus abençoe Espero ter Ajudado vocês Em Assim Saber escolher Qual carro comprar Ah Sal de linha Tem muitos carros Que sal de linha aí Que continuam trabalhando Rodando E é muito bom De se trabalhar Tá beleza O último agora Que foi lançado Acho que agora Se não me engano O último que foi lançado Foi esse ano ainda 2020 Então galera Um abraço aí Deus abençoe vocês E a pista Né A pista nos chama Então vamos pra rua Parei agora Pra tomar um café E vamos que vamos